No alto da cruz Não tinha ninguém para o livrar daquela situação Com as mãos clavadas clamava Deus meu Porque me abandonou em grande aflição Na hora notar o véu rasgou O céu escureceu, a terra tremeu quando Cristo expirou Na hora notar o véu rasgou O céu escureceu, a terra tremeu quando Cristo expirou O culpado fui eu, perdoa-me Deus as minhas transgressões Tu és o oleiro, me faça Senhor um vaso em suas mãos Ainda que venham os piores momentos confessarei Hoje sou lavado no sangue sagrado que na cruz vertei Na hora notar o véu rasgou O céu escureceu, a terra tremeu quando Cristo expirou Na hora notar o véu rasgou O céu escureceu, a terra tremeu quando Cristo expirou O céu escureceu, a terra tremeu quando Cristo expirou Na hora notar o véu rasgou O céu escureceu, a terra tremeu quando Cristo expirou O céu escureceu, a terra tremeu quando Cristo expirou Jesus, meu mestre querido Jesus, meu mestre querido Aqui neste mundo desceu Sofreu tanto e foi humilhado Por meus pecados ele padeceu Sofreu, sofreu por mim Sofreu, sofreu por você Ele desceu lá do céu E aqui na terra seu sangue perdeu A dor que eu ia passar Jesus passou já por mim A cruz que eu ia levar A cruz que eu ia levar Jesus levou já por mim Sofreu, sofreu por mim Sofreu, sofreu por você Ele desceu lá do céu E aqui na terra seu sangue perdeu Todas minhas enfermidades Jesus consigo levou Jesus consigo levou Todas minhas iniquidades Jesus consigo levou Jesus consigo levou Todas minhas iniquidades Jesus, meu mestre querido Jesus, meu mestre querido E aqui na terra seu sangue perdeu Ele desceu lá do céu E aqui na terra seu sangue perdeu Ele desceu lá do céu Ele desceu lá do céu Ele desceu lá do céu E aqui na terra seu sangue Com mão sem dita Ele nos formou Pelo descoido do primeiro homem Veio o pecado e nos separou Com este véu da separação Que nos deixou sem falar com Deus Mas ele é justo e de compaixão Nos deu direito de ser filho seu Ó Deus bendito que muito admirou Com tudo isto ele nos amou Mandou seu filho pra morrer por nós Deu sua vida e nos rescatou Venham comigo a esperança viva Que um dia eu irei pro céu Foi meu Jesus que por mim fez tudo Na sua morte ele rasgou seu véu Que um dia eu irei pro céu Que um dia eu irei pro céu Casinha velha Casinha velha toda empoeirada Com as paredes rachadas Quase caindo ao chão E o seu telhado já não tem mais jeito Tem muitos defeitos e não suporta chuva não E o seu piso E o seu piso está com rachaduras Somente um construtor Para te consertar Porque do jeito que você se encontra Não tem como alguém em ti morar Igual uma casa velha eu era Jesus entrou em mim e reformou Ele trocou o madeiramento E me deu mais segurança E o telhado renovou As paredes também ele pintou Com uma cor que aqui não tem igual Ele não usou tinta comum Usou o seu sangue vermelho ou real Casinha velha Desta forma eu era Vivia como tabela Sem esperança de mudar Mas Jesus Cristo Com o seu amor perfeito Me pegou daquele jeito De empreita pra mudar E hoje eu vivo Alegre e tão contente De saber que sou um crente Nele posso confiar Já não sou mais Como casinha velha E a vida que eu levava E a vida que eu levava Hoje já não levo mais Igual uma casa velha eu era Jesus entrou em mim e reformou Ele trocou o madeiramento E me deu mais segurança E me deu mais segurança E o telhado renovou As paredes também ele pintou Com uma cor que aqui não tem igual Ele não usou tinta comum Usou o seu sangue vermelho ou real E o seu sangue vermelho ou real E o seu sangue vermelho ou real E o seu sangue vermelho ou real Quando entrei nesta igreja Eu já senti o poder de Deus E os crentes E os crentes falavam em línguas E o fogo caia No meio da igreja Quanto mais os crentes orar Jesus vai operar Neste lugar E o fogo começa a cair E o fogo começa a cair Em línguas estranhas Você vai falar E o fogo começa a cair Em línguas estranhas Você vai falar Na igreja Na igreja todos oravam Para Jesus operar E o anjo está passando O Espírito Santo quer te batizar Quanto mais a igreja orar Jesus vai operar Com o seu poder E os crentes E os crentes falando em línguas E o fogo caindo No meio da igreja Se você entrar neste fogo O poder de Deus Você vai sentir Você vai sentir O anjo começa a passar As bênção vai dar Para você ver Ele quer operar É só você começar a buscar E o fogo E o fogo começa a cair Em línguas estranhas Você vai falar E o fogo começa a cair Em línguas estranhas Você vai falar Batiza 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 Senhor Batiza Com o seu poder E o anjo está passando O Espírito Santo quer te batizar Quanto mais Quanto mais a igreja orar Jesus vai operar Jesus vai operar Com o seu poder E os crentes falando em línguas É o poder de Deus Caindo na igreja Caindo na igreja Quanto mais a igreja orar Jesus vai operar Com o seu poder E os crentes falando em línguas É o poder de Deus Caindo na igreja Caindo na igreja Amém Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos não querem entender, outros dizem não me estou vendo O inimigo está querendo destruir você O que você espera vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora e dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao inimigo, glórias ele não pode ter Eles saiam derrotados, não tem nada pra você Dá glórias ao Deus poderoso que pagou preço na cruz Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Música Sinais aqui na terra estão aparecendo Muitos não querem entender, outros dizem não me estou vendo O inimigo está querendo destruir você O que você espera vivendo nas trevas sem luz Deixa esse mundo agora e dá um passo pra Jesus Não dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Dá glórias ao rei dos reis, dá glórias a Jesus Música 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 Não me sai do pensamento aqueles lindos momentos Que na infância eu vivi Uma igrejinha de madeira, humilde e pequenininha Onde eu me converti Lindas noites de vigílias eu cantei com alegria Quantas vezes vi o sol raiar O meu pai tava presente, minha mãe sempre contente Ao meu lado a caminhar Igreja de madeira, acendeu a fogueira no meu coração Música Na realidade eu sinto saudade lá do meu sertão Música Igreja pequena de grandes vitórias que Jesus me deu Naquela igreja tão pequenininha Jesus me escolheu Música O tempo foi se passando Tudo foi modificando Tudo foi modificando Veja hoje como está Música Ninguém fala em vigília Se alguém disser que existia Alguém pode duvidar Música Jesus Cristo é o mesmo Ontem, hoje, eternamente Sei que ele nunca vai mudar Sei que ele nunca vai mudar E a igrejinha de madeira Sei que do meu pensamento Nunca, nunca saia Igreja de madeira Que acendeu a fogueira no meu coração Na realidade eu sinto saudade lá do meu sertão Igreja pequena de grandes vitórias que Jesus me deu Naquela igreja tão pequenininha Jesus me escolheu Naquela igreja tão pequenininha Jesus me escolheu Música 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 Amém.